Taxa de aprovação de pedidos Essa é uma das métricas que é praticamente ignorada, principalmente pelos novos lojistas, mas que gera um resultado ou uma perda de resultados considerável. Como que eu faço para acompanhar minha taxa de aprovação de pedidos? Basicamente, divida a quantidade de pedidos efetivamente aprovados e pagos dentro de um mês dividido pela quantidade de pedidos gerados na sua loja. Você vai perceber que essa taxa, se estiver girando abaixo de 70% ou 75%, provavelmente você tem algum problema. Como ocorrem os problemas com aprovação? Muitas vezes o seu gateway de pagamento por questões de segurança vai dar uma compra que tem todos os dados reais como não aprovada. No entanto, numa segunda tentativa de realizar o pagamento, boa parte dessas compras são aprovadas. Então, este trabalho de verificar os pedidos não aprovados é extremamente importante. Como que eu faço para combater isso? A ideia é entrar em contato com todos os seus clientes e todos os pedidos que foram não aprovados. A ideia é, rapidamente, se esse cliente teve os dados não aprovados, oferecer uma alternativa de meio de pagamento. Uma forma de pagamento alternativa ou mesmo que ele tente realizar o pedido novamente. De imediato, você vai conseguir recuperar uma série de vendas que você poderia ter realizado, mas que por qualquer problema de tecnologia ou mesmo de verificação de dados, foi proibida. E aproveitando que você está fazendo esse trabalho de revisar cada um dos pedidos realizados, você também pode fazer um trabalho que a gente chama de recuperação de vendas. A ideia é entrar em contato com cada um dos clientes que tiveram o status de aguardando o pagamento. Esse cliente, a grande chance de que ele tenha gerado um boleto com o interesse real de compra, mas o boleto não tenha chegado até o e-mail dele, pode ter ficado parado no lixo eletrônico, o internet banking dele poderia estar com um problema naquele momento. Então, simplesmente, ao entrar em contato, conversar novamente com o cliente, é a tua chance de despertar esse interesse e recuperar essa venda. Essas duas ações em conjunto, quando você monitora a sua taxa de aprovação de pedidos, te geram resultados de 15% a 20% direto no seu faturamento. São dicas como essas que fazem a gente gerar resultados, mesmo em momentos mais perturbados da economia. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil. Clube E-Commerce Brasil